Como ignorar alguém que você ama? Impondo limites em público. Evite ir a lugares aonde ela iria. Se puder, faça o melhor para ficar longe das lojas e restaurantes favoritos. Assim como o ambiente de trabalho dessa pessoa. Será mais fácil ignorá-la se você não cruzar o caminho dela o tempo inteiro. Aproveite essa chance para conhecer lugares novos e viver novas experiências. Talvez não seja possível ignorá-la totalmente caso trabalhem na mesma empresa ou estudem na mesma sala de aula. Nesse caso, mude um pouco a sua rotina e evite cruzar o caminho dela tão frequentemente. Use um corredor diferente ao se dirigir à sua sala ou para ir em direção aos armários num horário em que ela não está acostumada a sair. Evite olhar nos olhos dela e use uma linguagem corporal mais fechada ao vê-la. Evitar cruzar olhares com ela passa a imagem de que você não quer conversar. Além disso, mantenha também uma postura inacessível. Deixando o seu queixo baixo e olhando para longe. Cruze os braços para evitar que ela continue falando com você. Cruze as pernas se estiver sentado. Mantenha o olhar fixo e foque para onde está indo. Se ela estiver à sua frente. Olhe para baixo ou para o lado. Finja que está mexendo no seu celular. Por exemplo, uma boa maneira de evitar uma conversa é franzir a testa e parecer irritado. Caso necessário. Isso demonstra que você não está com intenção de conversar nesse momento. Haja como se estivesse ocupado e escute música para evitar interações. Olhe no seu celular e haja como se estivesse vendo uma mensagem importante ou pegue um dos seus trabalhos de escola, faculdade ou até mesmo a ficha de um cliente para revisar pela última vez. Ouvir música enquanto caminha pelos corredores ou durante a sua jornada de trabalho ajuda a minimizar as interações com todos à sua volta. Incluindo com o sujeito que você deseja ignorar. Se outra pessoa estiver perto de você. Comece uma conversa com ela. Assim terá uma razão para não puxar conversa caso veja que você está ocupado com outra coisa. Use os fones de ouvido. Mas não escute música caso perceba que música no seu trabalho distraia muito ou causa algum tipo de problema. Ninguém jamais saberá que você está utilizando os fones somente para ignorá-los. Quando estiver caminhando nos corredores da escola. Finja que está ouvindo algo importante no seu fone ou revisando seus trabalhos já finalizados e Escreva ainda algumas notas. Ou utilize sua agenda. Caso esteja dentro da sala de aula. No seu trabalho. Foque nas suas obrigações diárias e fique longe o quanto puder da sala de descompressão ou de Descanso. Fuja dela se puder. Fique distante dela caso a tenha encontrado de surpresa num restaurante ou loja. Escolha cruzar a sala. Ir para outro local ou deixar o ambiente. Escolha aquilo que lhe parecer mais confortável. Na escola. Existe a possibilidade de vocês terem um encontro inesperado no banheiro ou na biblioteca. Se estiver na sala de aula. Tente começar uma conversa com alguém a fim de ignorar a pessoa e espere para entrar na sala ou em Outro ambiente até o momento de início das atividades. Vá até a mesa de um colega para discutir problemas encontrados em algumas situações se você estiver no trabalho. Trate-a com formalidade se ela tentar puxar papo. Não exagere na hora de ignorar a pessoa. Porque pode parecer que você é imaturo. Ao invés disso. Fale com ela de forma calma e educada. Fale muito pouco e. Em seguida. Se retire delicadamente. Dê a ela a menor resposta que conseguir e mantenha seu tom de voz o mais natural possível. Por exemplo. Você pode dizer o seguinte. Eu não sei o que eu vou fazer nessa semana. Mas agora eu estou muito ocupado e tenho que entrar na sala de aula. Ponto. Troque de lugar ou encontre um novo ambiente em que possa trabalhar normalmente caso se sente perto dela. Na escola. Pergunte ao seu professor se é possível trocar de lugar. Talvez seja melhor se sentar perto de alguém que conheça para parecer que você só está escolhendo. Ficar mais próximo de alguém mais íntimo. No trabalho. Troque de sala ou de mesa. Ou vá ainda para outro escritório. Se for possível. Na escola. Você pode dizer para o seu professor. Estou tendo dificuldades para enxergar o quadro. Posso me sentar mais à frente? Aspas ponto. Caso não possa trocar de lugar. Tente criar uma barreira entre vocês dois. Use uma pasta para dividir o ambiente de trabalho. Mantenha todos os seus pertences mais próximos a ela a fim de criar uma barreira física cuja ideia seja facilmente perceptível. Coloque um calendário ou um quadro de anotações para evitar o contato entre os dois caso não consiga trabalhar de outro lugar. Almoce num restaurante diferente do que vocês frequentam normalmente. O horário de almoço pode ser um momento muito estranho se vocês tiverem o costume de almoçar juntos. Ou de se sentarem na mesma mesa sempre. Mudar essa rotina ajudará você a ignorar essas emoções com mais facilidade. Especialmente se ela continua a tentar puxar conversa. Caso tenho que almoçar com ela. Peça ajuda aos seus amigos em comum para mantê-la ocupada e assim não ter que interagir. Mude de mesa no refeitório ou almoce do lado de fora do restaurante. Você também pode comer mais rápido que o normal e depois ir para a biblioteca ou para outro lugar que preferir. Coma na sua escrivaninha, no carro, ou almoce fora. Se tiver que usar o refeitório para almoçar no seu trabalho. Converse minimamente com ela em eventos criados por amigos em comum ou por familiares. Caso esteja ignorando um amigo ou um parente. Provavelmente vocês dois estarão na lista de convidados de festas ou eventos. Se falarem com você. É melhor responder. Porque fingir que não está escutando é um comportamento passivo-agressivo. De toda maneira. Você não vai querer entrar numa conversa muito longa com ela. Interaja com seus amigos ou com seus parentes para desviar sua atenção e se ocupar com outros acontecimentos no momento. Considere pedir aos seus amigos mais próximos ou parentes para acompanhar vocês dois durante as conversas. Se necessário. Você pode dizer. Amiga. Estou tentando ficar um tempo longe da Kátia e eu sei que ela vai estar na sua casa no amigo secreto. Você poderia me ajudar a ficar longe dela. Caso comece a falar comigo. Aspas ponto. Caso sinta que não consegue mesmo ficar perto dessa pessoa. Tudo bem se tiver que recusar educadamente um convite para algum evento em que ela vai estar presente. Na maioria das vezes. O mais indicado é não explicar muito o motivo da recusa para que o anfitrião não se sinta a sinta. Pressionado a escolher entre você e ela. Cerque-se de amigos que podem apoiá-lo em eventos públicos. Talvez você a encontre frequentemente em alguns momentos e lugares. Como por exemplo. Jogos esportivos. Eventos religiosos ou no parque do seu bairro. Peça ajuda ao seu melhor amigo ou ao seu companheiro. Pessoas essas que se solidarizam com você nesse momento da sua vida. Algum deles pode aceitar acompanhá-lo em eventos e lugares caso você desconfie e que poderá encontrar. A pessoa ignorada de surpresa. Se estiver acompanhado. Será mais difícil existir um contato entre vocês dois. Além disso. Estar acompanhado promove uma maior atenção ao evento em si. E você vai acabar deixando de lembrar da intenção de ignorar alguém. O simples fato de ter alguém por perto já faz com que fique mais fácil ignorar outra pessoa. Caso você esteja interagindo com alguém. Será mais difícil uma abordagem inesperada. Criando uma distância emocional dentro de casa. Gaste mais tempo sozinho dentro do quarto. Faça as refeições corretamente. Assista suas séries favoritas e relaxe dentro do seu quarto. Peça para que a sua privacidade seja respeitada ou instale um trinco na sua porta. Use seu tempo sozinho para fazer coisas que são importantes. Como por exemplo, estudar, praticar os seus hobbies ou ler. Encontre outro lugar da casa para relaxar por um tempo se você compartilha o seu quarto com a pessoa que está tentando ignorar. Por exemplo, passe um tempo na garagem. Na varanda ou fique na janela escutando música. Você pode ainda passar mais tempo fora de casa. Visitando um amigo ou indo a lugares de que gosta muito. Use um fone de ouvido para ignorar alguém enquanto estiver em lugares públicos. Escute música ou assista as suas séries favoritas num celular ou laptop. Enquanto estiver usando o fone de ouvido. Não poderá escutar nada do que falam perto de você. Além disso, o uso dos fones de ouvido é uma ótima razão para ignorar alguém. Sem fazer com que se sintam mal. Você pode ainda utilizar um tampão de ouvido como outra alternativa. Pegue um livro, uma revista ou um trabalho de escola e em seguida coloque um tampão de ouvido para fazer suas atividades tranquilamente. As conversas necessárias devem ser curtas, frias e diretas. Caso morem juntos, será inevitável falar com a pessoa em algum momento. Seja rápido e responda de forma simples. Sem qualquer elaboração no que terá de falar. Não mostre emoção. Mesmo que fique com raiva. Responda educadamente e siga adiante para que a conversa termine de maneira rápida. Você pode dizer o seguinte. Foi legal hoje. Mas eu vou estudar agora. Ponto. Fique alguns dias longe de casa. Se puder. Se estiver no meio de uma briga com um dos seus pais. Companheiro, colega de quarto ou irmão. Passar um tempo com outra pessoa por uns dias pode ajudar a abaixar a poeira. É muito mais fácil ignorar alguém que não está perto de você o tempo inteiro. Considere dormir na casa de um amigo ou de um parente até que se sinta confortável em falar com ela. Novamente. Peça permissão aos seus pais ou ao seu responsável ao sair de casa e antes de fazer qualquer coisa. Caso ainda não seja um adulto. Diga algo parecido com isso. Se quiser. Eu sinto que preciso de mais espaço agora para lidar com alguns sentimentos que surgiram depois da nossa briga no último sábado. Posso ficar com a minha avó nesse final de semana? Aspas. Evitando a vontade de falar com ela. Deixe de seguir ou bloqueie a pessoa nas redes sociais. Ignorar alguém que se ama é uma tarefa difícil. Mas é ainda pior se você acompanha diariamente o que eles fazem nas redes sociais. Caso seja um ex ou um crunch e um deles está postando fotos com um novo companheiro ou com um amigo. Com quem está saindo. Não acompanhe o que ele está fazendo. Pois as coisas podem ficar ainda mais difíceis. Deixe de seguir lá nas redes sociais e não veja suas publicações ou então bloqueie o contato e evite de chamá-los numa conversar. Você pode ainda dar um tempo das redes sociais por alguns dias. Assim, não poderá ver nada do que eles postam. Se não estiver acompanhando a sua linha do tempo. Bloqueie o contato dela. Caso sinta que vai acabar puxando conversa em algum momento. Ignorar um ex ou um crunch que não está interessado pode ser difícil. Especialmente se você está acostumado a mandar mensagens sempre. Da mesma maneira. Ignorar mensagens de uma relação tóxica também é difícil. Falar com ela pode fazer mal a você. Faça o que for preciso para evitar o envio de mensagens. Mesmo que isso signifique bloquear o contato. Considere mudar o nome dela na sua lista de contatos caso não queira bloquear o contato. Ex. Não ligar para a Isolda. Outra opção é escrever o número num papel e em seguida excluí-lo da sua lista. Dessa maneira você ainda possuirá o número. Mas será mais difícil ligar ou mandar uma mensagem. Mantenha-se ocupado para que não se sinta tentado a entrar em contato com a pessoa. Comece a inserir mais atividades no seu dia-a-dia e busque atingir seus objetivos profissionais. Educacionais. Bem como melhorar a sua carreira em algum aspecto. Comece uma nova atividade. Visite lugares novos ao redor da sua cidade ou faça aulas que possibilitem o desenvolvimento de uma nova habilidade. Quando se tem uma vida cheia de coisas importantes para fazer. Não é tão difícil assim ignorar alguém. Aprenda a encontrar um hobby. Como, por exemplo, Aprender a tocar um instrumento. Desenhar. Ou tricotar um cachecol. Vá a audições em teatros municipais. Crie um produto novo e aprenda a fazer uma venda. Visite novas cafeterias na sua região. Faça aulas numa escola perto de você. Num centro comunitário. Em uma biblioteca ou online. É possível encontrar cursos gratuitos desenvolvidos por renomadas universidades através desse link. HTTPS www.corsera.org Barra Foque em outros relacionamentos. Passe mais tempo com amigos ou parentes que possuem uma influência positiva na sua vida. Experimentar uma relação divertida e saudável pode ajudá-lo a se lembrar dos motivos pelos quais Deseja ignorar essa pessoa. Seja o primeiro a se aproximar de outros indivíduos e faça planos em relação a eles. Não permita que uma experiência ruim vivida com alguém querido afaste você dos seus amigos. Caso queira fazer amigos. Use um site como meetup.com para encontrar pessoas na sua região com interesses em comum. Você pode ainda se juntar ou começar um novo grupo de estudos. Caso ainda esteja na escola.